e fala galera aqui é o toddy trazendo mais um vídeo para vocês aqui no shadow fruit 3 eu não tô dançando no começo porque meu boneco tá bugadão lá que eu começo a dançar e para sozinho temos aqui o shadow crow que é o dono do jogo ele virou um peru de natal aí tem que tomar cuidado para não virar alimento aqui temos o patinho hippie que é doidão ali que saiu correndo não você já pensou em botar no peru na boca você é doideiro deixa eu ver se tem mais gente não serve só esses manem mesmo o nome do doidão era fox o brabo e hoje eu vou mostrar os códigos para vocês e alguns showcases de fruta para ver se vocês animam a jogar e perguntar como é que funciona o sistema de farm aqui para o shadow por causa que eu acho que agora está sem task até ser só ficar matando os bichos aí foda-se eu vou mostrar o primeiro código aqui vocês entra no discord deles vocês acham os códigos mais fácil primeiro código é o shadow crow confirmar se você for não sei que alguém vai ter problema não começar a fazer um show case aqui da porta e ainda dimensional é dimensão lá pique e broxa frutos tá ligado foda demais acaba de mensal vou ter que fazer o show case bola de portal você joga um portal no cara esse daqui é um agarrão doideira e tem um tp de ilha aí que eu não vou usar não eu sou poucas idéias comer uma dogras bota para dentro boneco ela não quer ir para dentro não então com essa outra qual que eu comi eu nem li eu sou muito burro com o meu portal velho que jegue será que dá para usar o skill sem se transformar não então bora ó pega mamute calvogante esquece que o bagulho é louco o meu skill esmagamento atropelante é doideira filho com o bicho mandando pulando velho o giro da besta será que tem que comentar os gráficos para ver o defeito boa ficou bem mais bonito agora sim eu não sabia que tem que comentar os gráficos mas isso aí é útil porque para quem usa pocket atropelar raivoso não vai ter como atropelar raivoso não porque meu boneco está em convulsão ainda pulando se liga nem estou clicando no botão de pulo o mamutão empinando aí é doideira o melhor mamute do roblox você liga do rugido o godzilla que cante poucas ideias atopela atopela coitado quanta escala em forma de mamute eu vou comer aqui a fruta do godzilla também em breve vai chegar o o godzilla eita porra você é louco vou ir pouco longe é doideira demais estou voltando no dash mim não depois a gente tem que ver esse vídeo aqui aí é doideira vou botar uns dois códigos agora de uma vez para vocês ajudar vocês aí subs scribe to tod espero que eu tenha escrevido certo porque isso aqui é bem difícil aí o dash realize não sabe escrever eu creio capian capian diga uai não deu certo isso que importa nome difícil para escrever você é louco tem mais um código aqui vou deixar para o último é do que se comer a dogras a dogras infelizmente vai ficar para outro vídeo quem quiser ela ir porque eu nem consigo comer então meus amigos bora finalmente começar o showcase aqui do godzilla eu acho que eu buguei vou ter que reiniciar se for internet fodeu se eu reiniciar aqui bota de um god vai ficar imortal nem durante 4 minutos esse tempo infinito que eu sou imortal que eu sou meio aqui aporte sem medo e fique dopado faz meu dinheiro no tic baforador atome receba meu raio é infinito essa porra eu acho que é fugido do mar sei lá o que é isso mas deve dar algum bônus na vida que eu não sei sei lá o godzilla está sem clique morra seus cambados ih o cara spoilou aqui o V cura a vida sabia que era algo que não conseguia ver aí toma uma sneak picada aí spoiler grátis caralho olha a movimentação do dash eu nem tinha percebido isso aí melhor que o broxafruits caralho tem que aparecer algum Balth Hunter nesse jogo a movimentação está boa ah que burro não dá para mim usar sem estar de se transformar não mas eu acho que a porta vai ser a melhor fruta para o Balth Hunter ah não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal compartilha para geral sneak picada aí da tripulhouro porque eu já fui de deixar o like no Balth Hunter